Eu vou seguir a canção, devem buscar o mundo um dia Eu dou o dinheiro, eu dou o dinheiro, eu dou o canto com a alegria Eu vou não ser o campeão, o que eu quero é morrer, é minha vida É de bom mundo, é daia de bom mundo, é daia de bom mundo É de bom mundo, é daia de bom mundo O BOTOR DEMOTOR Encontre com bobozo E da никогда com fogo confide com bobozo E da никогда com bobozo Não leve em Sonho Vitória do Senhor A Zhiado Por como pênia todo Esquerda do mundo Nelhado Quem é só Deus nos abençoe, meu amigo, que deus que é no olvido,